Ah, deu pra ver, velho. Aí tem que manjar de leitura na Bial também, velho. Leitura na Bial, ó. Eu vou colocar a tripla. Ó, aqui tá de boa. Sem treta, sem treta. Eu voltei. Cuidado, casa. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Derrubou. Derrubou a câmera. Calma, calma. Agora aqui a treta começa aqui na direita, ó. O Léo já fala, ganhamos, porra, para de tretar. A câmera tá no chão. O Kogu já tá, pá, aqui, tretando com o Kaique. Aí, ó. Agora o Léo viu, o Léo viu, ó. Olha lá, ó, tá vendo aqui, ó. Tá vendo que o Kogu tá dando... Acho que ele tá dando um gancho aqui na barriga do cara, né. Ele tá na posição aqui e tá metendo... Ó, ó. Pau. Deu. Aí o Léo falou, porra, ganhamos. Calma aí. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Para, ganhamos. Ganhamos. Para com isso aí. Aí o cara, o brother do Kaique chegou. Chegou pegando o Koguzinho, ó. Chegou, ó. Pau. Pau. E aí, maluco, você derrubou a minha câmera. Então toma esse sucão. Pau. Então toma esse...